Se fala que ama eu to mentindo menina Eu sou artista, focado e capacitado É que tacar forte na sala Eu já sofri por amor Não vai tomar Mas agora o tu é assim Exala do corpo do pai Exala do corpo do pai Chega que ela vem A gente fica em cima da minha casa A pessoa não tem nada que nem a minha A pessoa não tem nada que nem a minha A pessoa não tem nada que nem a minha A pessoa não tem nada que nem a minha A pessoa não tem nada que nem a minha A pessoa não tem nada que nem a minha A pessoa não tem nada que nem a minha A pessoa não tem nada que nem a minha A pessoa não tem nada que nem a minha A pessoa não tem nada que nem a minha A pessoa não tem nada que nem a minha A pessoa não tem nada que nem a minha A pessoa não tem nada que nem a minha A pessoa não tem nada que nem a minha A pessoa não tem nada que nem a minha A pessoa não tem nada que nem a minha E não vai me falar Liga e fala que me ama Tua Eu me Lead Tua